E aí pessoal, tudo bem? Está começando o intervalado de quinta, um giro pelas notícias mais importantes da corrida no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar do Ultra Boost, o novo modelo da Adidas lançado mundialmente em Nova York, o pelotão de elite das maratonas de Tóquio e Boston, as atualizações do tênis da Mizuno e a maratona de Dubai que vai ter transmissão ao vivo pela web. A Mizuno anunciou a atualização de três modelos, o Creation 16, o Hitogami 2 e o Universe 5. O Cris já está com um cabedal novo, eu estou achando que ele está muito mais elegante, a edição passada teve um visual bem agressivo, esse é um pouco mais sóbrio, eu achei que ficou muito mais elegante, ele custa R$649,90 e já está à venda nas lojas. O Hitogami 2 é um tênis de competição, também mudou o visual, também achei que ele ficou mais bonito, parece que teve algumas mudanças, tiraram algumas costuras, coisa e tal, ele custa R$399,90. O Universe 5 continua sendo o tênis mais leve do mercado, ele pesa apenas 80 gramas, e a mudança foi basicamente nas cores, agora ele é verde e branco, e como aqui é Corinthians, eu não vou chegar perto desse cabedal aí que é verde e branco, pelo amor de Deus. O preço dele é R$499,90. O Universe 5 e o Hitogami 2 vão chegar nas lojas somente em fevereiro. Foram anunciados os times de elite das maratonas de Tóquio e Boston, e dessa maneira a gente pode dizer que acabou a disputa territorial entre os atletas de elite de maior destaque no cenário mundial. A maratona de Tóquio vai ser no dia 21 de fevereiro, e vai contar com os quenianos Geffrey Muntai, Dixon Schumacher, os etíopes Tsegai Kebed, Ed Schoeneges, Marco Genetti, além da estreia do Tariko Bekele, que é irmão do Keneniza Bekele. A gente também tem que ficar de olho no Steppenky Proutich, que é campeão olímpico e mundial da maratona. Entre as mulheres, os destaques são as etíopes Tiki Gelana, Birhane Dibaba e Flamena Chewesh, do Quênia. A maratona de Boston vai ser no dia 20 de abril, e vai contar com o ex-recordista mundial da maratona, Patrick Macau, que vai ter que lidar com vários ex-campeões da prova, que nem o Lelisa Decisa, que vai correr inclusive Dubai, o Mab Kefles, que é americano, e o queniano Wesley Korir. Entre as mulheres também vamos ter duas ex-campeões, que é a Sharon Sherop e a Caroline Kileo, ambas do Quênia, que terão várias adversários fortíssimas, como as etíopes Mardibaba, Buzon Ashdeba e Aberu Kebet. Agora tem uma curiosidade entre as mulheres, que tanto a maratona de Tóquio como a de Boston tem 11 mulheres com tempos abaixo de 2 horas e 25. O pelotão completo dessas duas provas você encontra lá no site, no Corrida No Ar, que também está na descrição desse vídeo. Ainda falando de maratonas, a maratona de Dubai vai ser disputada amanhã às 7 horas da manhã, isso significa que será 1 hora da manhã no horário brasileiro de verão. Ela vai ter transmissão via web e terá um comentarista muito especial, o ex-recordista mundial e multi-campeão e multi-recordista mundial, o etíope Haile Gebre Selassi. O link para a transmissão oficial dessa prova você também encontra na descrição desse vídeo. Hoje lá em Nova Iorque, com presença do Wilson Kipsang, a Adidas lançou mundialmente um novo modelo chamado Ultra Boost. É o primeiro modelo da marca alemã que tem a entressola feita totalmente desse composto que eles introduziram em 2013, esse Boost. Alguns tinham 90%, outros 70% e esse é o primeiro da marca que vem com 100% com essa entressola Boost que garante mais durabilidade para o tênis. O cabedal vem com esse tecido especial chamado Prime Knit, na verdade isso é um crochê que está virando meio que padrão aí na indústria, padrão em conforto e calçabilidade. Ele fica muito mais grudado no seu pé quando você está correndo. Esse tênis vai custar R$ 699 e vai chegar nas prateleiras brasileiras no dia 22 de fevereiro. Esse vídeo que você está vendo aqui é o vídeo oficial do lançamento do Ultra Boost. Se você clicar nele você vai ver ele completinho. O intervalado de hoje fica por aqui e nós voltamos na próxima terça-feira. Gostou do vídeo? Deixe um joinha e não deixe de assinar o nosso canal. Tchau!